E aí, meu amigo, tudo em paz? Boa noite, graças a Deus, tudo bem. Graças a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você está me ouvindo bem? Que minha internet está especialmente ruim. Está de parabéns, internet, hoje. Não, estou te ouvindo claramente. Nenhum problema no áudio. Então, está bom. Se Deus quiser, vai ficar assim até o final da nossa palestra. Perfeito. Alguma coisa que você precise de acesso, qualquer tipo de ajuda, etc., que eu possa ajudar? Ou você vai levar bem no bate-papo mesmo, etc.? Então, como tem sido feito? Eu programei aqui, o nosso tema é a verdadeira propriedade, né? Eu programei o estudo, tem até slide aqui, não sei se eu vou conseguir projetar por conta da... Está muito ruim aqui hoje, entendeu? Mas a intenção é... Se eu digo assim, agora, se tiver a possibilidade de um bate-papo, fica ainda mais interessante, né? É. A oportunidade tem sido feita mais na questão do bate-papo. O material, ele geralmente, ele dá uma agarradinha e ele dá uma travada na transmissão do material. Então, é realmente melhor o diálogo sobre o que está no material, sobre o que está proposto. Falhou um pouco para mim aqui, mas... Acho que a sua ideia está dando uma seleçãozinha. Eu já percebi algumas aqui. Pois é. Isso está acontecendo. E aí, eu estou preocupado porque eu não sei como vai ser esse desenvolvimento, né? Se causar alguma falha pior, alguma coisa assim, eu tento dar seguimento, sem problema. Ah, então tá. Tá ok, então. Olha só, é... Então, eu vou perguntar de novo. Alguém tem usado o slide, projetado alguma coisa ou não? Tem sido o bate-papo? Tem projetado, mas acontece com frequência de dar algum problema, algum atraso, ainda mais que a sua internet não está legal. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Darciléia. Entendi. Aí, eu posso te mostrar aqui. Tá. Tá. Bom, vamos ver o horário padrão das 20 horas. Isso. Aí, eu faço a introdução e a gente começa. Certo, então, meu amigo. Perfeito. É, pra eu projetar aqui, eu vou no... Eu deixo no modo leitura, não é isso? Deixo aberto na tela, modo leitura. Você tem que criar um compartilhamento de tela aí. Share screen. Share screen. É, no meu não abre. Até vejo aqui. Deixa eu ver. Não. Tem até opção aqui, share screen, mas não. Quando eu clico, não dá nada. Deixa eu ver. Você pode mandar o meu e-mail, vou te mostrar o meu e-mail aqui rapidinho, eu tento baixar e acessar. Mas, se não conseguir, a gente vai pelo conteúdo. Ok. Você, olha aí só, conseguiu ver aí? Não, né? Não, não estou visualizando. Não. Ok. Então, realmente não vai. Share screen. Eu vou lá na... Ok. Bom, então vamos fazer o seguinte. No bate-papo. Perfeito. 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 Boa noite a todos os online, as pessoas presentes, agradecendo vocês pela sua audiência, pela estarem junto conosco aqui em mais um dia de educação, da educação do nosso Espírito Eterno. Agradecer a presença do Ronald, como palestrante de hoje, para trazer esses conhecimentos a nós. Só informar que o Ronald informou previamente que a internet dele está com uma pequena oscilação, pode acontecer alguma oscilação no meio do... Eu falei sobre oscilação, ele caiu aqui. O Ronald afirmou que estava com uma oscilação na internet, então vou esperar ele retornar aqui. Se ele não retornar, eu vou explanando o que eu entendo, como eu entendo o assunto. Vou fazer a hora... Está retornando aqui. Voltou. Acho que vai ser assim. Vamos ver se der algum problema, vamos comunicando com você. Aí eu vou fazer a oração de abertura aqui. Pai, divino Mestre Jesus Cristo, todos os guias e mentores espirituais que coordenam os trabalhos que regem a Terra, dos guias e mentores espirituais individuais de todos nós. Que todos vocês abençoem o nosso entendimento, não só para o dia de hoje, mas para todos os dias da nossa caminhada sobre a Terra, para que o nosso entendimento se expanda e para que nós tenhamos a capacidade de absorver os conhecimentos e praticá-los em nossa vida. Assim, nos modificando, como é o nosso objetivo, a encarnação na Terra. E assim que seja, graças a Deus. Então, eu passo a palavra ao Ronald, para que a gente comece o nosso bate-papo. Então, meus amigos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que a paz dele possa permanecer em nossos corações. Para nós é uma alegria estar participando desse momento, com o grupo desta casa, que é um grupo pelo qual temos muito carinho, muito respeito, muita admiração. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, bondade e amor, possa nos envolver, nos amparar, nos proteger. Já combinei aqui com o nosso irmão. Se continuar falhando aqui, ele vai assumir esse momento de conversa em torno do evangelho. Tá bom? Nossa internet hoje não está... Ela já não é muito boa e hoje ela está especialmente ruim. Então, a gente vai ficar aqui também em prece para que a misericórdia divina nos assista nesse momento. Tá bom? Muito bem. Nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que é o capítulo que trata... Não se pode servir a Deus e a mamão. Servir a Deus e a mamão. E nós vamos tratar especificamente dos itens 9 e 10, que trata da verdadeira propriedade. O tema que nos foi sugerido, a verdadeira propriedade. Portanto, os itens 9 e 10. Bom, para nós começarmos a nossa conversa aqui, nós até gostaríamos que, de fato, fosse uma conversa, que pudéssemos trocar experiências em torno do tema e, se surgirem aí perguntas ou algum depoimento, vai ser interessante para que essa troca possa ser feita. Nós vamos começar contextualizando o capítulo e, daqui a pouco, nós vamos dizer qual é a vertente que nós vamos seguir para essa conversa. Sempre que falhar o som, que não conseguirem acompanhar, faça o som para que eu possa repetir, tá bom? Perfeito, eu te aviso. Então, vamos lá. Nós estamos no capítulo... Beleza. Nós estamos no capítulo 16 do Evangelho... Capítulo 16 tem... Allan Kardec se utiliza de passagens... A passagem registrada no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Lembrando que desses três evangelistas, apenas Mateus conheceu de fato a Jesus, conviveu com o mestre. Teve contato direto com Jesus, tendo sido escolhido por ele para fazer parte do colégio apostólico. Lucas e Marcos não conviveram com Jesus, não conheceram diretamente Jesus. Lucas vai escrever o seu Evangelho a partir das pregações de Paulo. Lucas era médico, inclusive acompanhou Paulo. E Marcos acompanhando também Simão Pedro. Então, não conviveram com Jesus. Marcos, porque mais jovem, tem o seu Evangelho mais dinâmico, o Evangelho mais rápido. E Mateus trata mais especificamente daquilo que ouviu Jesus retratando, portanto, sendo um narrador testemunha, tendo acompanhado Jesus. Esse capítulo Kardec se utiliza de cinco parábolas, pelo menos. Há cinco historietas narradas por Jesus para fundamentar a ideia que cabe-se dar no Evangelho. Então, nós temos a parábola do homem rico. Nós temos o jovem rico, primeiro o diálogo de Jesus com o jovem rico. Jesus narra a passagem do homem rico, aquela que trata dos celeiros. Há a passagem de Jesus na casa de Zaqueu. Então, quando Jesus pede a Zaqueu que desça da árvore, que a salvação havia chegado ali. A parábola do mal rico e a parábola dos talentos. São as cinco parábolas, as cinco pequenas histórias que compõem este capítulo do Evangelho. E nós temos alguns objetivos principais para este capítulo. O primeiro objetivo, nós poderíamos destacar neste capítulo, que é o reconhecimento ou reconhecer a prática da caridade como salvação para os ricos e não ricos. Lembrando que, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista espírita, a palavra salvação significa autoconhecimento. Podemos constatar isso lá no livro Consolador, de Emmanuel, em diálogo com Francisco Cândido Xavier, explicando o conceito de salvação do ponto de vista doutrinário cristão. Salvação é autoconhecimento, é a libertação de si mesmo. Nós podemos destacar como objetivo ainda para este capítulo, constatar que a riqueza em si não pode ser utilizada somente para satisfação pessoal, para atender às necessidades pessoais. porque somos todos nós depositários apenas desses bens e não somos proprietários. E ainda poderíamos destacar como objetivo, para o capítulo 16, aí eu estou falando do todo, capítulo como um todo, perceber a utilidade do trabalho e o bom uso da inteligência e ainda perceber a necessidade do desafio. São alguns objetivos que nós poderíamos destacar para este capítulo, no geral. E aí agora, antes de entrar especificamente no nosso tema, que trata da verdadeira propriedade, nós queremos lembrar o diálogo de Allan Kardec com os Espíritos superiores, com as entidades venerandas, registrado em o Livro dos Espíritos, na questão 883 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta às entidades venerandas se é natural o desejo de postuir. Então, o desejo de postuir, o desejo de ter, de obter, é natural. Então, faz parte das leis... E aí as entidades venerandas respondem a Allan Kardec o seguinte, sim, o desejo de possuir, portanto, está na ordem natural, é natural. Mas quando o homem deseja possuir apenas para si somente, então, para atender apenas as suas necessidades pessoais, apenas para satisfação pessoal, o que sobra disso é egoísmo. Então, quando o homem almeja apenas para si, ainda que seja a resposta adquirida, tudo do trabalho, ainda que seja dessa forma, e ele pretende usar-se desses bens, desses recursos, de toda essa riqueza, apenas para atender as próprias necessidades pessoais, para satisfazer a si mesmo, nós temos, na verdade, egoísmo, a manifestação do egoísmo. Importante nós destacarmos aqui que nós não estamos fazendo culto à pobreza, culto à miséria, porque trabalhar pelo conforto, pelo bem-estar, é exercício de inteligência. E exercitar a inteligência é promover o progresso. O progresso intelectual próprio, o progresso moral, o progresso espiritual. A questão toda dada pelos Espíritos superiores é do emprego que se fazemos, da forma como se adquire, com o uso que se faz, e da ideia de não centralizar a vida apenas na busca da satisfação pessoal, na conquista dos bens materiais unicamente, para satisfazer a si mesmo. Essa é a ideia geral que nós vamos ter nesse capítulo, e que nós podemos deduzir da questão 883 de o livro. Ok? Vamos lá. Até aqui, nós não entramos no tema ainda, estamos contextualizando para começar. Até aqui está tudo bem? Estão me ouvindo? Estão acompanhando o raciocínio direitinho? A interrupção teve uma muito pequenininha e não impactou no que você estava explicando. Está tranquilo. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Muito bem. Pensando nisso, a partir dessa questão 883 do livro dos Espíritos, aí nós vamos entrar na ideia da verdadeira propriedade, que está lá no capítulo 16, os itens 9 e 10. E aí eu quero lembrar que já na primeira frase, e talvez a gente pare nela, na primeira frase desse item 9, os Espíritos que orientam Allan Kardec dizem assim, o homem só possui em plena propriedade, então vamos lá, ainda que o desejo de possuir esteja na natureza, faça parte da ordem natural, ainda que isso ocorra. O Espírito que orienta Kardec nessa passagem do item 16, 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Aquilo que lhe é dado levar deste mundo. E aí nós ficamos pensando o seguinte, levar para onde? E levar o quê? Porque eu só, então eu, quando eu disserei o aqui, não sou eu, Ronald, sou eu o Espírito em processo de evolução, portanto somos os 28 bilhões de Espíritos nas imediações do planeta Terra, é o Espírito em processo evolutivo, ele só possui, só é plena propriedade, aquilo que ele pode levar deste mundo. E aí o Espírito continuou dizendo assim, portanto aquilo que ele trouxe para este mundo quando aqui chegou, e aquilo que ele puder levar deste plano quando daqui sair. Mas nós precisamos pensar em plena propriedade e levar deste mundo, que é a primeira ordem lá nessa frase. Bom, nesse sentido, aquilo que eu trago para este mundo quando aqui cheguei. A inteligência, os conhecimentos, o progresso realizado, os vícios de que ainda não consegui me libertar, os defeitos, já que vícios e defeitos são coisas ligeiramente diferentes, isso é plena propriedade. bem como esses mesmos elementos, virtudes e defeitos, virtudes e vícios, inteligência avançada, levar para quando eu sair deste mundo. Muito bem. Pensando nisso, nós poderemos dizer que só é plenamente nosso. Diz o Espírito Allan Kardec ainda neste item. nada que é do uso do corpo. Então, não é plena propriedade, não me pertence, não pertence ao Espírito em processo evolutivo, aquilo que é de uso exclusivamente do corpo. Agora, pertence ao Espírito tudo aquilo que é de uso da alma. Portanto, eu vou repetir, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades mortais. Então, isso é plena propriedade. Mas o Espírito diz assim, aquilo que pode levar deste mundo. E aí, eu perguntaria novamente, levar para onde? E por que estamos estudando doutrina espírita? Naturalmente, nós vamos dizer assim, levar para o mundo espiritual. Levar conosco, pós-morte, no processo da desencarnação, lembrando que morte é fenômeno físico, biológico, todo ser vivo passa por ela. E desencarnação é fenômeno psíquico, somente ocorre no reino ominal, onde há a presença do Espírito. E essa desencarnação pode acontecer antes da morte do corpo físico, pode acontecer no exato momento da morte do corpo físico, bem como pode acontecer anos e anos e anos, dezenas, centenas de anos depois da morte do corpo físico. São fenômenos diferentes. E, portanto, levar conosco aquilo para além da morte, levar para a nossa realidade espiritual. Mas qual é a nossa realidade espiritual? Nós vamos encontrar os Espíritos dizendo a Allan Kardec, e aí aqui eu começo a vertente que eu quero para este nosso estudo da verdadeira propriedade. Eu vou fazer essa comparação aqui com base naquilo que está no livro Céu e Inferno. Vamos lá. Estou lendo aqui no chefe. A questão é que levamos não somente aquilo que conquistamos como virtudes, aquilo que reluz, mas não necessariamente é ouro, é existência. Perfeito, perfeito. Isso aí. É a verdade. E é nesse sentido que nós vamos conversar a partir de agora. Porque eu quero tratar do tema verdadeira propriedade com base nessa frase, aquilo que nós poderíamos levar desse mundo, mas fazendo uma conversa, um diálogo com o que Allan Kardec registra no livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno está dividido em duas partes. Primeira parte, toda uma teoria tratando da justiça divina. Os diversos depoimentos... Você pode repetir a parte da divisão do assunto. Ok, vamos voltar. Então, nós vamos tratar do livro Céu e Inferno, a verdadeira propriedade com base no que nós registramos no livro Céu e Inferno, que está dividido em duas partes. A primeira parte, tratando da teoria da justiça divina. E a segunda parte, depoimentos dos vários espíritos e Kardec classifica com níveis diferentes do seu estado na realidade espiritual. Nós vamos encontrar espíritos felizes, espíritos arrependidos, espíritos suicidas, espíritos sofredores, espíritos medianos e tal. Então, o que eu quero lembrar... Boa noite, Thaís. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco. Thaís é uma amiga muito querida. Tem a quem eu convidei para participar. Boa noite aí. Obrigado por estar presente conosco. Isso, Thaís. Bom, então vamos lá. No livro Céu, nós estamos tratando de verdadeira propriedade. Com base naquilo que nós poderíamos levar desse mundo. E eu estou destacando levar para onde? Nós poderíamos dizer levar para a realidade espiritual. Mas qual é a realidade espiritual? A Yelan Kardec, no livro Céu e Inferno, diz assim, para o espírito desmaterializado, então, para o espírito desmaterializado, aquele que já se desprendeu totalmente dos bens, das propriedades, das riquezas unicamente materiais, cuja consciência é pura, observe esse detalhe, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, porque não tem apego, não está vinculado àquilo que é efêmero, passageiro, ok? Ao que você, ao que colocou aí, que nem tudo que reluz é ouro. Essa é a realidade para aquele que já está com o estado de consciência pura, e cujo despertar é cheio de suavidade. Nós vamos encontrar Allan Kardec falando isso na segunda parte do Céu e Inferno, no item 13. Então, só é de propriedade plena, o espírito só possui para dizer de que é seu de fato aquilo que não lhe causa prisão de consciência. Então, ele já está desmaterializado. Portanto, no momento da morte do corpo físico e a desencarnação vai se iniciar, essa morte é um suave despertar na realidade espiritual. porque é um sono de alguns instâncias, de alguns segundos. E aí, nós separamos aqui três depoimentos para nós podermos conversar hoje, tratando dessa verdadeira propriedade. E eu vou repetir isso algumas vezes, se vocês me permitirem. Não. Nós estamos nos itens 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou destacando para essa conversa apenas a primeira frase. Só é propriedade plena aquilo que o espírito pode levar consigo quando partir desse mundo. E nós estamos tratando desse partir desse mundo, levar desse mundo o quê? conhecimento, inteligência, virtudes, qualidades morais. E para fazer essa relação, nós entendemos que nada melhor do que ouvir os próprios espíritos falando quando chegam na realidade espiritual. E aqui eu quero destacar, eu quero destacar e repetir algumas vezes que Allan Kardec é um dos mais notáveis apóstolos de Jesus dos últimos tempos. Porque ele permite nas obras básicas nós dialogarmos com todos os assuntos em todos os livros das obras básicas e encontrarmos os diálogos, as pontes perfeitas, a conversa perfeita entre os espíritos. Porque nós caímos às vezes naquela ideia de levar desse mundo a chegar no mundo espiritual. e vamos todos para a realidade espiritual, mas não vamos todos para a mesma realidade espiritual. E, portanto, o uso que fazemos das nossas riquezas, do conhecimento, das qualidades, bem como a ênfase que damos ao orgulho, o egoísmo e as vaidades, geram para nós estados de consciência diferentes na realidade espiritual. Portanto, nos encontraremos para além da vida física em situações distintas. E daí, para aquele que já se desmaterializou, a consciência pura faz com que essa morte simbolize para o espírito o sono de alguns instantes. Vejamos isso. Nós pegamos aqui, por exemplo, e vamos destacar para três espíritos, três espíritos, quatro elementos básicos. O primeiro, quem é esse espírito? Algumas características. Depois, a forma como viveu no corpo físico. O estado de perturbação na realidade espiritual. Porque o levar desse mundo passa necessariamente por esse encontro com a própria consciência na realidade espiritual e, portanto, vai retratar para esse espírito o estado de perturbação. E depois, a condição que se encontra. Então, nós vamos falar do espírito, a vida, a perturbação e a condição. em todos esses fatos nós estamos destacando aquilo que o espírito leva consigo quando parte desse mundo e quando se encontra no mundo espiritual. Fala comigo, meus amigos. Deu para perceber qual é a relação que nós vamos estabelecer aqui? Para mim está claro. Só comenta aí se tiver alguma dúvida. Só usar o chat. Isso, isso. Se tiver dúvida, coloca aí no chat para nós conversarmos. Dá uma boa noite aqui, meu amigo Jaese. Prazer tê-lo aqui, meu amigo. Obrigado pela presença. Então, vamos lá. O primeiro espírito que nós estamos destacando é Samson. O espírito de Samson que é membro, foi membro da Sociedade Espírita de Paris, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, organizada por Allan Kardec, fundada por Allan Kardec. Samson desencarnou, na verdade, a morte física ocorre no dia 21 de abril de 1862. E passou por um período grande de sofrimento no corpo físico, uma enfermidade no corpo que gerou muitos sofrimentos. Mas havia um combinado com Allan Kardec que o quanto antes ele pudesse ser evocado para que, a partir da sua evocação, de alguma forma pudesse ser útil aos estudos espíritas. Bom, nós podemos destacar que a primeira riqueza acumulada por Samson foi a humildade. Porque Samson diz que ele se considerava um membro inútil, um membro inútil da sociedade de estudos espíritas. E que a presença dele na Terra, se não foi útil alguém que pudesse pelo menos ser útil agora, além túmulo. Essa é a ideia de quem é o Espírito Samson. Bom, então, no seu conjunto, no conjunto da obra aqui da vida física, ele passa por sofrimentos bastante difíceis, cruéis, dores, fortes. Mas quando ele desperta na realidade espiritual, considerando-se um membro inútil da sociedade para exercer estudos espíritas, desperta na realidade espiritual e é evocado oito horas depois. E observem isso. Tendo-se considerado um membro inútil, daí a riqueza acumulada por ele da humildade, porque ele falava que não se sentia altamente capaz, então, daí nós destacamos essa questão da humildade, ele chega na realidade espiritual oito horas depois e é evocado e destaca Allan Kardec que a posição dele é bem feliz. Meus amigos, oito horas pós morte do corpo físico. oito horas. O estado de perturbação, todos os espíritos invariavelmente passarão. Todos nós passaremos para um estado de perturbação na desencarnação. Todos. mas Samson, oito horas depois, ele já se sente feliz. As dores no corpo físico, naturalmente, ele já não sente mais. Estava livre daqueles tormentos do corpo e já em condições... Primeiro, ele diz que está um pouco fraco, um pouco trêmulo, mas já estava em condições de responder. E ele fala que a transição da vida terrestre para a vida dos espíritos, não tinha se tornado algo no início incompreensível, mas depois ele começa a lidar com isso de uma maneira mais tranquila. E aí Kardec pergunta, o final de quantas horas? Ele diz oito horas. Ele já estava pleno. Dando um sinal, observem isso, dando um sinal da sua bondade, vou voltar lá no Evangelho. As qualidades morais, conhecimento e qualidades morais, as virtudes, isso é verdadeira propriedade. E olha o que ele destaca, a bondade. Ele julgar, então, a bondade divina, Deus julgando, digno de responder aquelas questões. Ok? Porque ele deixa uma orientação. Ele fala assim, olha, de certo, ele falando, de certo que não, ele não estava se sentindo plenamente em condições de tudo, mas que a bondade divina jamais o havia abandonado. E que ele estaria sempre junto do codificador para trazer a sua própria experiência, para de alguma forma proteger e mais. a fim de pregar a caridade e a abnegação. Caridade e a abnegação. Olha as riquezas que esse espírito acumula. Caridade e a abnegação. E isso foram os guias da minha vida, diz Samson. Então, qual a propriedade que ele acumula a ponto de retornar à pátria espiritual e oito horas depois está pronto? caridade, abnegação, desprendimento. A crença em um Deus que é justo e bom. Destaca isso na conversa com Allan Kardec. E no mais, isso revela para ele de alguma forma a alegria por ter retornado à sua verdadeira pátria. Então, quando nós ouvimos os espíritos que orientam Kardec dizer que só é verdadeira propriedade aquilo que nós podemos levar, nós devemos tentar levar para onde? Para essa realidade no plano espiritual. E aí, evocado ainda no dia do seu sepultamento, ele se apresenta como espírito em condição feliz. Então, para que realidade ele vai no mundo espiritual tendo acumulado aqui o desejo do bem, a manifestação de querer ser útil, de praticar a caridade, da abnegação, do desprendimento dos bens terrenos, o estado de felicidade é o que ele encontra no mundo espiritual. E aí, eu repito o que o codificador diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Só é plena a propriedade que pode levar desse mundo. Leva a inteligência, os conhecimentos, essas qualidades morais. Tudo que é de uso da alma, nada que é de uso do corpo. E aí, nós temos o Espírito, Samson, na condição espiritual de um Espírito feliz por ter acumulado como riqueza essas qualidades. Abnegação, caridade, desprendimento. Tudo bem até aqui? Por mim, claro. E aí, pessoal, durante a live pode ir comentando usando o chat e aí, na hora que o Lônus der uma pausa ou que for cabível, eu introduzo a pergunta. Não tem problema nenhum? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Nós temos um outro Espírito. Então, Samson, na condição de Espírito feliz. Vamos lá. O que nós podemos levar desse mundo? Nós trouxemos aqui o Espírito José Bré. O Espírito que se apresenta na reunião pós-evocação feita... Ele se apresenta como José Bré. Esse Espírito. Vamos destacar os quatro pontos. O Espírito, a vida, o estado de perturbação e a condição no mundo espiritual. O que esse Espírito leva para a sua realidade espiritual? Então, José Bré se apresenta lá. Ele é evocado e ele vai conversar com o próprio avô. E aí ele diz assim, quando o avô pergunta a ele se poderia dar algumas instruções, alguns detalhes que poderiam servir de avanço para aqueles que aqui ficaram naturalmente. Aí esse Espírito vai dizer assim, olha, tudo o que quiseres. Ele fala tudo o que quiseres. estou espiando a minha falta de fé. Fé é uma qualidade moral. Fé é uma virtude. E esse Espírito diz, estou espiando a minha falta de fé. Portanto, não foi uma riqueza acumulada por esse Espírito aqui. A minha falta de fé. Mas ele diz assim, mas a bondade de Deus é grande e por essa razão lhe fora permitido estar ali. Ele fala mais, sofro, então ele está em estado de sofrimento, não como poderias entender, porque nós entendemos o sofrimento vinculado à matéria. Livre da matéria, natureza de sofrimento do ponto de vista moral, pode inclusive ser muito mais intensa. Mas ele fala assim, mas de arrependimento por não ter empregado meu bem e meu tempo na Terra. Quando diz não ter empregado bem meu tempo na Terra, nós podemos deduzir o tempo que nós passamos demasiadamente grande na busca de acumular apenas riquezas que atendem às necessidades do corpo em detrimento das necessidades da alma, gerarão estado de sofrimento nesse nosso retorno à pátria espiritual. Porque não voltaremos com a consciência pura, uma vez que não estaremos desmaterializados. Desmaterializados no sentido de estar plenamente livre da matéria, uma vez que o apego aos bens materiais prolonga inclusive o processo da desencarnação. A morte tem o seu momento pontual, a desencarnação não. Então, quanto mais apegado às riquezas materiais, aquelas que são temporais, efêmeras, maior o estado de sofrimento e, portanto, maior o tempo para a desencarnação que a libertação total dos sentimentos ou da prisão que a matéria gera. Mas aí, esse espírito se diz lá, quando é questionado, ele se diz ser um homem honesto, ter sido honesto. Mas ele destaca uma honestidade do ponto de vista do homem e a honestidade do ponto de vista de Deus. do ponto de vista divino, que não são coisas semelhantes. Ele fala que a honestidade perante Deus, quando nós levamos em consideração a divindade, essa honestidade é cheia de devoção e amor. Devoção e amor. E aí, dedica a sua vida ao bem, ao progresso dos seus semelhantes, quando nós temos, de fato, essa ideia de ser honesto perante Deus, segundo esse espírito, a dedicação desse tempo, leve em consideração o progresso dos semelhantes, é dedicação ao bem, é devoção, é amor, é ser ativo na vida do corpo ou enquanto está no corpo, no cumprimento da tarefa que lhe é imposta, então não é abandonar, por isso nós começamos lá atrás falando que não é culto à pobreza, mas é uso inteligente e racional daquilo que a misericórdia divina nos presenteou aqui, aí eu vou repetir, é como acréscimo da misericórdia divina e, portanto, teremos de devolver. Então, ele fala de ser ativo em benefício dos irmãos, ser ativo em termos de amor e trabalho, então isso é ser honesto perante Deus. Esse Espírito, ao se manifestar Allan Kardec, ele diz assim, foi rico, ele coloca lá como rica, então nós imaginamos aqui ter animado o corpo feminino, ok? Então esse Espírito se apresenta como alguém que foi rica, mas foi frívola e cultivou muitas futilidades. Olha a descrição da vida desse Espírito. Foi rica, que é o Espírito rica? Então, entre aspas, a condenação ou a autocondenação ou o estado de sofrimento, que não existe condenação do ponto de vista da justiça divina, mas a forma como esse Espírito se apresenta é, o que gera o sofrimento não é o fato de ter sido rico, mas ter cultivado aqui a frivolidade, ter cultivado futilidades, ter sido um Espírito fútil. apesar disso, se apresenta como alguém que teve uma vida de alguma forma serena, então, abriu mão também disso, em parte, abriu mão um pouco da sua benevolência, mas fez o bem a algumas pessoas e poderia ter sido mais caridosa, embora tenha feito alguma caridade. Assim, esse Espírito se apresenta. quando é evocado, ok? Então, ele é evocado e ele se apresenta no momento da prece. No momento que ele é feito uma prece, ele se apresenta. E aí, quando ele chega, ele chega dizendo assim, olha, eles estão me chorando, chorando a minha presença lá, então, no próprio lar, na própria casa, mas achando que eu estou ausente, mas eu estou lá. Olha o que esse Espírito está dizendo, Allan Kardec, que ele estava na própria casa e as pessoas estavam lá chorando a ausência dele, mas ele estava se sentindo lá. Então, vou voltar em Allan Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo. Só é nosso, aquilo que nós podemos levar. Levar para onde? Para o estado de realidade espiritual que nós construímos. Samson estava pronto oito horas depois para reiniciar o seu trabalho no bem. Esse Espírito, tendo sido evocado no momento da prece, ele diz que está no próprio lar. Mas, três dias depois, quando ele é evocado, ele se apresenta como o Espírito que está numa condição mediana. Então, não está plenamente feliz, porque usou a maior parte do tempo nas futilidades, nas frivolidades, mas também não está em sofrimento eterno, porque não existem sofrimentos eternos. Então, esse Espírito está numa condição mediana. Quero repetir, o que gera esse estado para esse Espírito na realidade espiritual não é propriamente a riqueza, mas o uso que fez a ponto de permanecer apegado de alguma forma àquilo que fora do seu interesse no plano físico. E quero repetir um detalhe que esse Espírito diz a Allan Kardec em relação à honestidade perante Deus. Ele diz assim, o homem honesto perante Deus deve ter sempre o coração fechado ao menor fermento do egoísmo, ao menor fermento da inveja e da ambição. Por que eu estou destacando isso? Porque o que é nosso é aquilo que nós podemos levar. E se nós não nos educarmos, educarmos os nossos sentimentos para nos libertarmos do orgulho, do egoísmo e desses dois as más paixões de modo geral, tal qual esse Espírito diz aí, a inveja, a ambição, é este o patrimônio que ele vai encontrar na morada que ele construiu para si mesmo no mundo espiritual. E, portanto, vai se encontrar lá com outros Espíritos que estão vibrando nessa mesma sintonia ou em sintonia muito próxima a essa, porque foi a construção que fez. Meus amigos, está dando para perceber a diferença entre Samson e José e o raciocínio que nós estamos utilizando para defender a ideia da verdadeira propriedade, o diálogo entre as duas obras, o Evangelho em cima do Espiritismo e o livro o céu e o inferno? Bem, a minha visão é, estou achando bem interessante porque eu tinha visto esse link, geralmente é tratado de uma maneira bem linear, só do ponto de vista do Evangelho, está sendo muito legal ver o ponto de vista de outra obra muito complementar com o relato do Espírito e o desencarnamento, bem legal. Bom, essa é a ideia, fazemos esse diálogo entre os livros e se me permite aqui, inclusive, dizer que Allan Kardec é a novidade de que nós estamos necessitados. Allan Kardec é a novidade de que nós estamos necessitados. Quanto mais nós investigamos as obras básicas, quanto mais nós mergulhamos o olhar atento às obras básicas, mais nós descobrimos novidades nas obras básicas. Allan Kardec é a novidade. Enquanto nós estamos aí alvoroçados procurando tanta coisa, em Allan Kardec nós encontramos porque há base às respostas. E a nossa ideia aqui é exatamente essa que você destacou, fazer esse link entre as obras para percebermos e, sobretudo, ouvirmos nos próprios Espíritos o seu relato, no mundo espiritual. A gente repete muito que só complementar, a gente repete muito que as obras básicas são atemporais e quando a gente pensa atemporal a gente pensa em várias encarnações subsequentes. Mas não, como nós somos seres que evoluímos dentro da própria encarnação, lendo várias vezes as obras básicas, nós teremos diversos prismas sobre a mesma obra, uma ótica muito diversa a cada vez que você lê, a cada vez que você escuta o mesmo ponto, o mesmo capítulo, sempre vai ter um tom de diferença porque você viveu a sua vida cotidiana do ser humano, colheu aquele monte de experiências e tem uma nova visão do Evangelho sobre as suas experiências. Muito importante. Perfeito. Perfeito, a sua análise. Perfeito, exatamente isso. Perfeito. E quero destacar aqui nossa amiga Thaís que está dizendo aí, olha, a humildade nos permite enxergar o quanto ainda podemos fazer próximo. Isso aí, Thaís. O exemplo é o Chico Xavier que se dizia um verme que rasteja. Grande esse tipo. Dizia um cisco chamado Francisco. Assim que ele se apresenta. Luciane está dizendo excelente esse comentário, ficamos procurando novas publicações mediúnicas quando ainda não estudamos as obras básicas. Perfeito, Luciane. Isso aí. Exatamente isso. E para nós avançarmos aqui na nossa conversa, destacamos um terceiro depoimento e último que é de o Espírito que se apresenta como Lisbeth. O Espírito que se apresenta a Allan Kardec como sendo, dando esse nome, Lisbeth. E aí nós vamos destacar também os mesmos quatro pontos. O Espírito, a vida, a perturbação e a condição na sua realidade espiritual. Ok? Então, ao se apresentar Allan Kardec, então Espírito Lisbeth, a pergunta feita a esse Espírito é assim, queres dar alguns detalhes sobre vossa posição e a causa dos vossos sofrimentos? Observe que a palavra sofrimento já apareceu na pergunta. daí a gente já sabe o estado de evolução que esse Espírito se encontra. E aí o Espírito diz assim, olha o conselho que o Espírito dá, ser humilde de coração. Conselho do Espírito, ser humilde de coração. E aí a Thaís destacou ali a palavra humildade, né Thaís, no comentário. Ser humilde de coração, submissa a vontade de Deus, paciente nas provações, caridosa para com o pobre, olha o que o Espírito está dizendo, em estado de sofrimento, caridosa para com o próximo, encorajadora, encorajadora para com o fraco, lembrando lá as bem-aventuranças, quente de coração com todos os sofrimentos, e não sofrerás as torturas que aguento. Olha o que o Espírito diz, e não sofrerás as torturas que aguento. Aí eu preciso repetir, o que é plena propriedade, segundo o Espírito que orienta Kardec, aquilo que nós podemos levar desse mundo. Então, o que nós trouxemos conosco e aquilo que nós vamos levar. E esse Espírito, na primeira pergunta, ele destaca várias qualidades morais que libertam o Espírito do sofrimento na realidade espiritual. Então ele fala lá, a humildade, a submissão à vontade de Deus, a paciência, a caridade. coragem para encorajar o outro que está se sentindo mais fraco. E fazer tudo isso de coração. Então, observe que ele destaca riquezas que devem constituir a verdadeira propriedade nesse retorno à pátria espiritual. E aí, ele destaca a questão do arrependimento. Quando se é perguntado se ele está, de alguma forma, arrependido, ele faz diferença entre dois tipos de arrependimento. Ele fala daquele arrependimento estéreo, que é aquele do momento, que o indivíduo, de alguma forma, grita nele aquela coisa de ter praticado alguns equívocos, mas que não é senão a consequência do sofrimento. Então, é um arrependimento pontual. Porque na primeira oportunidade, vai cometer o mesmo erro. E ele fala de um outro tipo de arrependimento, que é aquele produtivo. Aquele que tem por base ou está fundamentado o pesar de ter ofendido de alguma forma a providência divina. E aí, vem o desejo de reparar. Então, o arrependimento útil, sério e produtivo é aquele que gera o desejo de reparação. Mas aí, olha o que esse espírito diz a Allan Kardec. Ele está aqui, nasceu numa condição elevada. Então, qual foi a sua vida aqui? Nasceu numa condição elevada. Tinha tudo aquilo que os homens consideram como fonte de felicidade na Terra. Então, tudo aquilo que considera como felicidade na Terra, esse espírito tinha. Aí, aqui, eu quero lembrar, lá no capítulo 5, item 24 do Evangelho de Segundo Espiritismo, a infelicidade real. O espírito que orienta Allan Kardec lá, trata felicidade e infelicidade de uma maneira bem diferente que vale a pena que nós estejamos atentos estudando. Então, fui rica, o espírito diz, olha, foi rica, porém, egoísta. Rica, então, teve riqueza, mas foi egoísta. daquilo que nós destacamos lá atrás, era para uso do corpo, então, não de uso da alma e fazia uso dessa riqueza de alguma forma pensando só em si mesmo. Diz ainda, foi bela, foi bela, mas muito sedutora, então, apesar de bela, sedutora, e foi indiferente e dissimulada. Indiferente e dissimulada. Esse espírito se apresenta como alguém que, embora nobre, foi ambiciosa. Nobre, porém, ambiciosa. E aí, nesse sentido, olha, humilhou com o poder que tinha, humilhava com seu poder aqueles que se achavam sob seus pés. Então, usava de todo seu poder para humilhar o próximo. E aí, sem pensar que, de alguma forma, ele diz lá, a cólera do Senhor, como se Deus se encolherizasse, mas é a forma como o Espírito está enxergando a justiça divina e a natureza do seu próprio sofrimento. Então, ele passa por essa situação de sofrimento na realidade espiritual. Então, nós precisamos destacar isso. Uma condição elevada de riqueza, de beleza, nobre, mas esmagou os outros, aqueles que estavam à sua volta. E aí, se apresenta como sendo alguém egoísta, na linguagem da época. ele diz lá que foi um coquete, que é vaidade, um Espírito dozo. Foi indiferente e enganador. E agora, observem isso. Para Samson, oito horas pós-desencarnação já estava pronto. Estado de perturbação de Samson, oito horas. O outro Espírito, três dias depois da sua evocação, três dias, portanto, setenta e duas horas, já estava mais ou menos em condição e se achava em estado feliz. O estado mediano, perdão, o estado mediano. Agora, observe aqui, Lisbeth. estado de perturbação, mais ou menos cento e cinquenta anos. Mais ou menos cento e cinquenta anos. Tendo destacado arrependimento estéreo e arrependimento produtivo. Mil trezentos e quatorze horas. Percebe isso? Então, enquanto um, mil trezentos e... Quatorze horas. Mil trezentos e quatorze horas. Observe a discrepância. De oito horas para mil trezentos e quatorze horas. Mais de mil e trezentas horas de sofrimento. E para o sofrimento no corpo físico, a gente recorre ao médico, toma um analgésico, um antibiótico, uma injeção, alguma coisa assim, atenua a dor no corpo. Nosso amigo Jaese, que está aí acompanhando a nossa conversa, ele costuma dizer até que aqui nós estamos, enquanto na matéria, nós estamos num processo de anestesia das dores morais. Mas quando a gente desperta na realidade espiritual, o importante é estar livre da matéria, o antibiótico, o analgésico, a injeção, o que atenua a dor, são as qualidades morais. Então, o trabalho no bem, a dedicação ao próximo, a educação dos próprios sentimentos, isso que esse espírito anterior recomenda, aliás, o próprio Lisbeth dá a recomendação das qualidades que nós deveríamos ter. Aí olha a condição. Toma, aviso, faltam nove minutos para o nosso encerramento, aí com cinco minutos eu chamo para encerrar, tá bom? Tudo bem, tudo bem. É bom avisar, porque senão eu vou até melhorar. É, por causa do tempo, faz parte. Então, esse espírito, a condição que ele se apresenta, ele diz lá, a matéria se revoltava sempre. Observe que, 150 anos, então, nosso amigo fez o cálculo, mais de 1.300 horas depois, o que esse espírito está sentindo? A matéria, então, o apego à riqueza, o apego aos bens materiais, fazendo com que ele sentisse como a matéria estivesse se revoltando sempre. E ainda, o orgulho o enlaçava em correntes de bronze. estava preso, sentindo prisioneiro dos bens temporais que produziu ou adquiriu aqui. E aí, eu contei com um vírgula, mas é 1.314.000 horas, perdão. Olha, então, eu já ia até dizer, se servir de consolo... 1.314.000 horas, só para não deixar a matemática errada aqui. se servir de consolo 1.300 horas, multipliquem isso agora, 1.000.000 e tantas horas de sofrimento. Ok? Certamente, Lisbeth é feliz, sabendo assim, foram só 1.300 horas, mas 1.000.000 e tantas horas, 1.000.000 e tantas horas de sofrimento na realidade espiritual. E, sentindo isso, olha, a matéria se revoltando, imagina? O Espírito está preso àquilo que adquiriu, não é? E a condição, portanto, na realidade espiritual, condição de Espírito sofredor. Portanto, meus amigos, nós, voltando ao Evangelho do Espírito do Espiritismo, capítulo 16, itens 9 e 10, a verdadeira propriedade, nós precisamos dizer, considerando como codificador, que uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. E o Espírito Lisbeth deixa isso claro, né? A sua riqueza, usou da sua riqueza e, portanto, do seu poder para, de alguma forma, gerar sofrimento para aqueles que estão à sua volta. Destacamos três Espíritos em condições evolutivas e estágios diferentes na realidade espiritual. Fizemos isso com base uma frase desse item 9, especialmente pegando a ideia do levar desse mundo. O que nós vamos levar desse mundo? Aquilo que nos pertence. E aí destacamos em três Espíritos aquilo que eles levaram para a sua realidade espiritual. Para mostrar que o apego aos bens materiais podem gerar para nós sofrimentos. Quero repetir, não é culto à pobreza, não é culto à miséria, é o uso responsável daquilo que a misericórdia nos concedeu por acréscimo, né? Da misericórdia divina para nós estarmos aqui. Sabendo que somos depositários e não proprietários desses bens. Tudo bem? Meu amigo, posso fazer as considerações finais ou você vai dar... Pode, pode, eu vou usar mais dois minutinhos aí que está tranquilo. Então, tudo bem. Então, olha só, eu quero destacar no livro Ceifa de Luz, deixa eu posicionar aqui melhor, livro Ceifa de Luz, Chico Xavier, a lição número 11, a riqueza real. Emmanuel comenta a carta de Paulo aos filipenses e Paulo diz aos filipenses, oh meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Em determinado momento, aí ele começa dizendo assim, cada criatura transporta em si mesma os valores que amealham na vida. cada criatura transporta em si mesma os valores que amealham na vida. Que vida? A vida no mundo físico e a vida no mundo espiritual. Para onde nós retornaremos quando deixarmos essa matéria? E ele fala dos sábios, dos bons, dos homens de boa vontade, fala de tudo aqui. Mas, ao final, ele destaca assim, olha, a responsabilidade deve ser recebida, não provocada. muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciando a morte entre malfeitores. Entretanto, o divino mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. O tesouro, o Cristo, produziu, com as simples e duras traves da cruz, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Portanto, meus amigos, utilizemos maior parte do nosso tempo amealhando as riquezas que nós poderíamos levar. Um trabalho enorme que nós temos que desenvolver aqui, educar os nossos sentimentos. Utilizarmos-nos dos bens que a misericórdia divina nos concedeu para produzir ainda mais o bem ao nosso próximo. Sobretudo, aqueles que viemos de uma sessão financeira, às vezes, de alguns apertos e alcançamos uma condição melhor, jamais virarmos as costas àqueles que necessitam de nós. E não usemos a dureza do coração para justificar dizendo assim, eu lutei, cheguei, então o outro pute para chegar, mas nós não chegamos sozinhos. A misericórdia divina e a providência divina atendeu todas as nossas necessidades o tempo todo. Portanto, olhar com carinho, com respeito, com amor, admiração ao nosso próximo, é exercício dessa humildade, é exercício de caridade, e no exercício de caridade alcançaremos riquezas, poderemos levar desse plano para onde quer que nós sejamos. Nós queremos aqui agradecer muito o convite, dizer que a nossa intenção era de fato fazer essa ligação entre as obras, isso não exclui a leitura dos itens nove e dez, porque há muita coisa que nós poderíamos destacar, e nós ficamos aqui só na primeira frase dos itens nove e dez, só na primeira frase. Então, dá para perceber que nós teríamos aí muitas, talvez um milhão e tantas horas discutindo só os itens nove e dez. Meus queridos, muito obrigado aos amigos que participaram pelo chat, nosso carinho, nosso agradecimento, meu amigo, pela assistência, Tiago, pelo convite, Jesus nos abençoe, que outras oportunidades nós estejamos juntos em nome de Jesus. Muita paz a todos, devolvo aí para você, meu amigo. Assim seja, agradeço em nome da casa, em nome de todos os participantes, todos que nos assistem, a excelente explanação, agradecendo também a toda a colaboração do Pão Espiritual, que está sempre conosco, e faço a prece agora de encerramento, para que tenhamos esse ensinamento não só na condição de palavras, mas de aprendizados que nos tornem ações, porque em todos os casos foram citados que as ações é o que nos mudam, as ações recorrentes durante a nossa encarnação se tornam os nossos bens que nós podemos levar para a vida espiritual. Perfeito. Deus Pai, Divino Mestre Jesus Cristo, todos os amigos do Pão Espiritual, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui ouvindo mais uma vez os conhecimentos trazidos a nós por gerações e gerações de espíritos abenegados que trabalham na seara do nosso Divino Mestre Jesus. Agradecemos ao nosso Divino Mestre que veio à Terra na condição de sofrimento para que nos pudesse ensinar a sermos melhores e encurtar o nosso sofrimento enquanto seres imperfeitos. que possamos todos os dias lembrar dessa condição da existência de Jesus em nossas vidas e que possamos nos esforçar minimamente todos os dias para que ao final de uma existência possamos levar os verdadeiros bens adicionados por nós à nossa vida espiritual que é a nossa vida verdadeira. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Obrigado pelos comentários aí. Temos o comentário de agradecimento. Vamos encerrar agora para manter o coro da casa aqui mas novamente muito obrigado Ronald e até a próxima. Tchau, tchau. Eu que agradeço e agradecer aos amigos que estão no chat Érica, Thaís, Neia, os amigos Geraldino, os amigos todos. Muita paz, tá? Muita paz. Tchau, tchau.